Se não tiver o emoji, vai pro famoso Beleleu, olha aí ó, beleza, primeiro puxou, ó, e todo mundo tá com a mesma skin né, de motoboy, aí chegou, aí chegou, tá de clata aí, vamos ver ó, puxou agora, puxou a arminha, não tem, já toma, poucas ideias, eita, jogou mesmo, jogou mesmo, puxou também, passou, passou, passou no teste, não, já tive de tomar também que tá fazendo graça, isso aí vai tocar qual? Ah, quer ver ele jogar o bandeirão, puxou o troféuzinho, troféu, não tem, eita, matou o cara, ah não, é bala perdida, aí foi injustiça, jogou mesmo, esse emoji é diferenciado, não tem também ó, eita, já que até caiu no chão, já cai morto, próximo vai fazer qual? Ah, famoso, famoso, famosa, 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 famosa dozinha velha, o cara pediu perdão, mas não deu, não clorou, tacou a panelinha novamente, Gente, a...